Vamos lá Vamos lá Eu tô começando a dar leite de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá 3 vivi 1 foi, 2 tá aqui embaixo, pera aí 2 foi 3 foi Tirando Tô preso, tô preso, tô preso Vamos lá Foi pra vala neném Ah, que isso, velho Tem amigo próprio, ele é outro nível mesmo, né? Agora é mais nível Oi Não, eu acho que a gente deveria gravar o videoclip, velho Só pra poder postar lá, pros caras ver que Essa escopeta, por mais que não é de balote, ela tá dando um dano absurdo, velho Eu vou só...